Bom dia, preciosas! Adivinha quem acordou mais velha hoje? Hoje é aniversário de quem? O meu! Olha, você não vê que era só pra minha velhinha não, você me respeite. Ai, preciosas, trintei. De repente, trinta, né? Estou... Tensa. Não, não trintei, é tretou. Eu tretei? Tretou. Tretei com a minha idade. Tretei. Mas eu tenho cara do quê? De 18, 19, né? No máximo. Sou moça pura. Papai comprou pra gente comer meu presente, preciosas. Ó, meu presente é... Peraí que tá escuro aqui. Olha que presentão, né? Ai, que tudo é meu, viu? Aqui. Aí, pra gente tomar café, ele comprou isso. Pãozinho. Um bolinho que eu amo, esse bolo aqui da Panko, ó. Que tem gotinhas de chocolate. Eu acho que é bem gostoso, ó. E aqui, pãozinho francês. Vamos tomar café? Sim. Sim. E aí, meu amorzão, gostosa. Ó, preciosas. O meu príncipe tá dormindo, ó. Que coisa mais linda da mamãe. Eu arrumei minha televisão, né? Eu arrumei a televisão a primeira vez, ela quebrou. Aí, eu arrumei de novo. Aí, ela chegou. Faz uns três dias que ela chegou. Eu nem tive a oportunidade de assistir um filminho. E ela já quebrou de novo. Sério. Tô passada. Eu fiquei muito chateada. Porque foi ontem que ela quebrou, né? Ontem à noite. Eu fiquei... Nossa, eu fiquei chateada. Fiquei, tipo... Acabou com o meu dia, sabe? Eu fiquei, tipo... Meu, não aguento mais. Porque eu queria comprar uma televisão nova. Falei pro meu marido. Falei, amor, vamos ficar nessa. Vamos ligar pro homem de novo. Porque ainda tá na garantia. Ele vai ficar arrumando de três em três dias. E a bichinha não fica boa. E é só trocar o LED. Ele disse que trocou, né? Mas ele disse que queimou outros. Aí, trocou de novo. E aí, agora queimou outros? A televisão tá me trolando, é isso? Mas, enfim. Tô com essa carinha aqui de sempre de acabada. Daqui a pouco eu me arrumo. Mas, primeiro. Preciso tomar café. Preciosa. Eu fiz esse bolinho aqui, ó. Pão de ló. Ó, parece que tá perfeito. Super cresceu. E aí, depois eu vou rechear ele. E a gente vai cantar parabéns juntas, tá bom? Aí, eu vou rechear. E vou fazer mais o quê? Vou pôr a velinha, tudo. Pra gente cantar parabéns para mim. Deixa ele aí. Olha, isso aqui tá tão fofo. Olha, isso aqui é peidorreira e peidorreiro. Não. Como é que é, papai? É o Dixperio, ó. Peidorreira. Tá parecendo um avião. Olha o que as crianças pedem para desenhar. Uma peidorreira e um peidorreiro. É o Gael e a melodia, né? É o Gael e é o peidorreiro. E é o peidorreiro também. Precioso, vocês não sabem. Fui no mercado. Não gravei nada lá no mercado porque tô com medo de ser assaltada. Porque tá tendo muito assalto aqui perto de onde eu moro, né? Fui no mercado, comprei umas coisinhas pra fazer um almoço especial de aniversário pra mim. Tô pôs de cansada já porque eu fui a pé, voltei a pé. Uma subida daquelas. Tô me arrumando aqui correndo. Tomei banho, cheguei suando, tomei banho. Tô me arrumando aqui correndo, sabe por quê? Eu vou agora numa consulta de pré-natal. Vocês acreditam nisso? Eu vou na consulta. 3h20 a consulta e agora são 5 pras 3. Mas é bem pertinho aqui de casa. Vou passar só um corretivo pra não assustar ninguém, né? E vou pra consulta e mostro pra vocês o que eu comprei. Eu comprei um vestidinho só pra usar hoje, sabe? Uma roupa diferente. Porque nada me serve. Eu paguei R$10,00 no vestidinho. Peraí que eu vou mostrar pra vocês já, já. Mas primeiro eu vou me arrumar correndo e vou pra essa consulta. Ó, esse daqui é o corretivo que eu uso, ó, preciosas. Fit Me. Se você tem a cor assim, parecida com a minha pele, como dizia meus primos, cor de papelão, eu uso a 20. Acho ela maravilhosa. A cobertura dela é boa. Enfim. Deixa eu me arrumar. Senão meu marido vai me matar. Aí quando eu chegar da rua, tem que tomar banho de novo. Porque além do calor que tá lá fora, meu amor. Ó, eu vou fazer a sobrancelha com essa daqui, ó. Da Ruby Rose. Mostrei a diferença. Olha a minha sobrancelha agora. Calma que eu vou mostrar o depois. Tchau. Pronto. Mas eu preciso fazer, né? A sobrancelha. Mas eu não faço há muito tempo e eu nem quero fazer. Vai ficar assim mesmo. Tá ótimo. Queria ter a sobrancelha bem grossa assim, naturalmente. Bora pro médico. Não separei nem meu documento ainda. Tá assim, ó, loucura. Vai se pode. A pessoa marca simplesmente consulta médica do dia do meu aniversário. Não tô falando mais nada. Mas depois que a gente tem filho, é só o filho que importa. Amor, eu preciso dos meus docs. Dos meus documentos para levar. E vamos embora. Eu coloco tudo aqui na mesma bolsinha. Vamos lá. Preciosas. Cheguei em casa. Fui na consulta. Graças a Deus, hoje eu não levei bronca do meu peso. Porque ela falou que o meu peso tá... É... Eu tô 200 gramas mais magra. Mas sabe por que eu acho que eu tô mais magra? Eu nem falei nada. Fica só entre nós. É que eu não comi hoje direito. Só tomei café. E agora já tá tarde. Eu preciso almoçar. Vou fazer o meu almoço. Ou janta, praticamente. De aniversário. Aí... É... Vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. Porque vai ser nosso almoço especial em família. Olha só. Eu vou fazer o bolo. Eu vou rechear com pêssego. E um cremezinho. Creme belga. Eu acho que é o nome do creme que eu vou fazer. Aí eu comprei essa latinha aqui. Comprei... Esse leite condensado, né? Pra fazer o creme belga. Porque tem leite condensado aqui em casa. Mas é pra fazer a festa do meu filho. Aqui é... Isso daqui eu não comprei, não. Foi o meu marido que deixou aí. Porque ele fez CT pra minha filha. Aí eu comprei... Esse... Essa velhinha, vai. Que... De colocar em cima do bolo, sabe? Olha só. Caro, né? R$14,50. Mas eu vou usar só duas velhinhas dessa. E... O que mais? Comprei linguiça. Ó. Comprei essa linguiça aqui. Um quilo de linguiça perdigão. Porque eu vou fazer assada. Essa linguiça aqui. Vou colocar no forno já, já. E o que mais que eu comprei aqui? Foi esse suco aqui de laranja. Porque tava R$18,00. Ele vem em 4 litros. Eu vou até colocar na geladeira. Porque ele já tá aqui fora da geladeira um tempinho. Eu também comprei, preciosas. Uma Coca-Cola pro meu filho. Que ele pediu pra mim. Que ele tava com vontade. Ó, quer ver? Ah, eu comprei também um chantilly. Não é esse daqui. Esqueci onde eu coloquei. Mas eu comprei um chantilly. Cadê a Coca? Onde eu coloquei a Coca? Cadê? Cadê? Ali. Comprei essa Coca aqui, ó. Pequena. Porque aí dá pros meus dois filhos tomarem. Porque a gente não consome muito refri. E aqui está o chantilly que eu vou colocar por cima. Esse chantillyzinho aqui. Que ele é bem bom. Ó. Vou mostrar pra vocês. Preciosas. Eu comprei esse vestido. Dá uma olhada. Numa lojinha de bairro. Aqui perto de casa. Eu paguei 10 reais. Eu achei muito bonitinho. E arrisquei. Porque o tecido dele estica bastante, ó. Aí eu pensei. Quem sabe cabe em mim. Olha só que bonitinho. Olha assim, ó. 10 reais, preciosa. Eu achei muito fofinho, ó. Só que aí eu não sei se serve. Eu fiz assim lá na hora. Achei que tava bom, né? Tô podre de cansada. Vocês não tem noção. Aqui, ó. Tá tudo doendo. Não repara minha calçola velha não, tá? É a intimidade. Ó. Acho que deu. Só que aí eu não tenho sutiã. Tomara que caia pra usar. E eu não posso ficar sem sutiã. Porque minhas tetas caem lá no chão. Mas, ó. Achei bonitinho. Você viu? Ficou um tamanho bom. Não sei se é transparente, né? Mas olha o tamanho. Ficou bonitinho, né? Aqui tá um pouco apertado. Tá tipo incomodando assim, sabe? Eu vou ver se eu consigo cortar o elástico aqui, ó. Pra ele ficar um pouquinho mais frouxo mesmo. Vamos ver, né? Mas eu gostei. Eu vou ficar com ele. Gosto da cor. Mas só tinha essa cor, tá? Não tinha outra cor. Aí eu acho que eu vou ficar com ele. Mas eu vou pôr depois que eu terminar de cozinhar. Porque senão vai espirrar comida em mim. Vai ser uma loucura. Mas é bonitinho, né? Vocês gostaram? Gente, 10 reais. É vida, né? Não precisei nem ir no braz pra achar. Pior que tinha um outro lá de alcinha. Que eu ia pegar. Mas eu fiquei com medo de não servir, sabe? Mas eu acho que se eu pegasse ele ia servir. Ele era marronzinho de alcinha. Bem simples também. Aí depois eu vou ver ele lá. Mas, ó. Gostei. Achei tão bonitinho. Achei tão bonitinho. Achei tão bonitinho. Pai. Já que o bebê tchau. Música Música Fiz o bolo, olha só que bonitinho, né? Tá básico, o chantilly não ficou durinho, né, meu amor? Tá gostoso aí? Tá, muito gostoso. Ai, preciosas, eu passei o garfo pra poder dar uma enfeitadinha, porque o chantilly ficou mole. Mas tá bom, acho que tá gostoso. Olha, papai, tá bonitinho, né? Pronta aqui a linguiça, deixa eu ver como é que tá a situação. Porque eu até esqueci da bichinha no forno, mas tá bom. Aqui tá nosso almoço, né? Porque na verdade é janta, já tá até a noite já. Fiquei o dia inteiro nessa. Dá uma olhadinha. É, linguiça que a gente quase não come. Eu amo, meu marido e meus filhos amam. Linguiça, ali tem um arrozinho e aqui eu fiz uma salada de maionese. E esse vai ser nosso almoço de aniversário e a sobremesa, o bolo. Por enquanto, tudo certo. Mas agora eu preciso me livrar disso. E eu vou me livrar. Então eu vou lavar a louça primeiro aqui agora e depois eu vou me arrumar e a gente come. E depois eu vou me livrar. E depois eu vou me livrar. E depois eu vou me livrar. Preciosas. Acabei de tomar um banho. Comi, né? Femininei de comer. Nossa, eu tava fraca de tanta fome. Mas aí, vocês não sabem o que meu filho falou. Eu vou fazer e falar de novo pra vocês. Filho, vem aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você falou? Vem cá. Você falou que... O que você falou? Fala pra mamãe de novo que você não quer ter o quê? Filho, mãe e namorada. Eu já posso ficar em paz, nem filho, pra mim ficar concentrado. Quando eu crescer, ficar fumando. Não foi assim que ele falou. Ele falou assim. Mamãe, quando eu crescer, eu não vou querer ter nem filho e nem namorada. Pra ficar em paz. E com certeza. Ai, eu dei muita risada quando ele falou isso. Ai, meu filho. Mamãe, esse aqui é a cara dobrada. Não sei de onde você tirou essa ideia, mas tudo bem. Já me arrumei, tá? Esse daqui, essa vai ser minha cara. Passei o corretivo. Refiz aqui a sobrancelha. Soltei o cabelo, tava meio preso. E coloquei isso daqui, né? Aí, aqui eu tô de sutiã. Só coloquei as alças pra baixo. E coloquei o vestidinho. E, novidade. Eu acho que eu vou chamar minha sogra pra vir aqui cantar parabéns pra mim, gente. Porque, sei lá, né? Fica meio estranho, meio chato. E aí, eu gosto dela, sabe? Como pessoa. E, apesar de tudo. Então, eu vou chamar ela. Acabei de falar pro meu filho ir lá e chamar ela. Vamos ver se ela vai vir, né? Vocês vão ver na hora do parabéns. Mas eu tô pronta, né? Praticamente pronta aqui. Eita. Meu cabelo prendeu no... Arranquei meu cabelo. Coloquei o vestido. Olha como é que ele ficou. Olha atrás. Não ficou tão curto assim, não. Ficou até confortável. Ficou bom, ó. Coube minha pança. E aí, eu vou ficar ou descalço ou de chinelo. Olha como meu pé tá inchado. Tá bem inchado. Talvez vocês nem reparem muito, mas... Aí, eu tô assim. Vou ficar assim. Vamos ver se o povo vai vir, né? Pra cantar parabéns. E é isso aí. Meu marido colocou a mesa lá. Ai, gente. Tô muito cansada. Até falei pro meu marido assim. Amor, acho que eu vou descansar mesmo. Comemorar mesmo amanhã. Porque aí, eu não vou ter nada pra fazer. A casa já está limpa. A comida já está pronta. E aí, eu consigo tirar uma fotinho pra postar no Instagram. Com meus 30, entendeu? Eu e os meus 30ão. E consigo descansar mesmo. Porque eu tô muito cansada. Vocês não fazem ideia de como eu tô podre. Porque eu não parei o dia inteiro. Foi muita correria. No próximo aniversário, se Deus quiser. Eu vou comprar um bolo pronto já. Porque ainda é muito trabalho. Muito trabalho. A gente tem que se esforçar. Mas dá trabalho. A gente tem que se esforçar. Tá amém. Tá bom. Se cuida, tá? Não tem quem ainda é o mês que tá por aí. Tá bom. Tá bom. Beijo. Obrigada. Beijo. Parabéns pra você. Cansa pra felicidade. Muita felicidade. Cansa pra felicidade. Cansa pra felicidade. Cansa pra felicidade. Muita felicidade, quantos anos devia haver O primeiro pedaço vai para... O lugar é... Muita felicidade. Muita felicidade. O tubo vai chorar. Vai chorar, Nenê. Vai chorar. Vai chorar, Nenê. O nenêzinho vai chorar aqui, mamãe. O nenêzinho. Mostra o dente, mamãe. Olha o nenenzinho, o nenenzinho. Que coisa maravilhinha da mamãe. Que princesa da minha vida. Ai, preciosa, estou muito cansada. Pronto, acabou. Essa foi a minha comemoração de aniversário. Olha lá. Olha lá. Está me agredindo aqui, gente. Vocês não tem uns filhos aí para a gente pegar aqui? Para bater nele também? Não, não tem. Diciosas, muito obrigada por estar aqui. Vocês são muito importantes para mim. Muito especiais, de verdade. Vocês são um dos maiores presentes que eu ganhei esse ano, tá bom? Conhecer vocês. Então se inscreve. Se você ainda não for inscrito, eu quero ser sua amiga. Deixe o like. E meus parabéns aqui nos comentários, tá bom? Muito, muito obrigada. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.